A primeira coisa, vou explicar o que realmente significa Kabbalah. Nós acreditamos, daqui a dois dias, nós estaremos comemorando a data que Moisés recebeu sobre o Monte Sinai, a Torá, que são os ensinamentos básicos da religião judaica e base também para várias outras religiões, que é a Bíblia. E na hora que ele recebeu esses ensinamentos, também ele recebeu os ensinamentos mais profundos, esotéricos, que não foram transmitidos ao público de uma forma geral, mas foi guardado em segredo e passado de geração em geração apenas para poucas pessoas. E essa tradição, em hebraico, tradição é Kabbalah, recebimento, um recebeu do outro, e nas últimas gerações isso foi, de uma certa forma, difundido ao grande público. Por aí afora, existem vários conceitos, vários aulas e estudos de Kabbalah, mas logicamente nem todos têm uma base digna, fidedigna, isso foi de uma forma difundida nem sempre no lugar certo. Então vamos tentar explicar alguns detalhes, logicamente é uma ciência muito profunda, e não dá para transmitir isso aqui em uma aula dessa forma, seria um estudo de vários anos, mas algumas colheres de chá, como podemos dizer, alguns conselhos, alguns ensinamentos que nós podemos levar na Kabbalah para o nosso dia a dia. Então essa primeira aula que nós vamos falar é como o segredo para chegar ao sucesso, conforme a visão da Kabbalah. Primeira coisa, o que quer dizer a palavra sucesso? Sucesso é algo muito relativo. A pessoa que tem um sucesso, nem sempre isso é conforme as suas expectativas, às vezes ele espera pouco, ele recebe muito mais, às vezes ele recebe mais e recebe pouco, mas tudo isso aqui é um sucesso relativo, cada um no seu assunto. Mas em hebraico a palavra sucesso é Hatzlachá, Hatzlachá quer dizer algo que está acima do normal, isso quer dizer a palavra sucesso. Hatzlachá, não apenas um sucesso corriqueiro, algo esperado, algo acima do esperado, algo que a pessoa pode receber, dá para entender aqui, uma benção muito especial. E existe um segredo para chegar a esse sucesso, e é isso que nós vamos tentar explicar aqui, nesse momento, em poucas linhas. Pelo menos dá um pequeno parecer. Primeira coisa, muitas pessoas costumam dizer olha, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu não estou falando, eu não sou pessimista, eu sou realista. Eu falo a realidade. O que é realmente a realidade? A realidade que nós enxergamos ou existe algo além daquilo que nós conseguimos enxergar? O conceito de sofrimento, quando a pessoa passa por privações, o que ele chama o pessimista de realidade, é algo um pouco também relativo. Então aqui nós temos na primeira folha desse conjunto que nós temos, que eu entreguei para todos. Em hebraico, nós temos aqui a palavra, logicamente, os ensinamentos cabalísticos são baseados também nos ensinamentos da Torá e na língua sagrada, que é o hebraico. Então no hebraico tem segredos muito profundos sobre cada coisa, como funciona dentro da nossa vida, não é apenas uma língua, como todas as outras, que foram aleatórias, a escolha das palavras, a convivência entre as pessoas. No hebraico, conforme os ensinamentos cabalísticos, foi a língua que Deus criou o mundo. Então na língua do hebraico se encontram os segredos de cada fato que acontece no mundo. Então aqui nós temos na primeira página o conceito de tsara. Tsara quer dizer o aperto, ou em hebraico se fala o sofrimento, a desgraça, tudo é chamado tsara. As letras em hebraico em cima, aqui formamos tsara, temos aqui três letras, tsadik, reish, rei. Nós vamos explicar aqui a pouco o que simboliza essas letras. Nós acreditamos que quando houve a criação do mundo, Deus usou a língua hebraica para criar as várias criaturas do mundo, Ele também usou combinações de letras. Às vezes tem duas palavras que elas contêm as mesmas letras e intimamente elas têm o mesmo significado. Apesar que superficialmente são assuntos diferentes, podem ser até mesmo contrários, mas na prática elas têm o mesmo significado. Então embaixo da letra tsara, que é formada por essas três letras, em hebraico tsar e gregei, eu dispus as letras de forma diferente e forma a palavra tsohar. Tsohar quer dizer brilho. Onde nós encontramos essa palavra? Quando houve, no início da criação, houve o dilúvio, a história do dilúvio de Noé, da arca de Noé. Está escrito que durante o ano inteiro as chuvas caíram, a água subiram, o mundo ficou debaixo de águas. Então Deus pediu para Noé fazer uma arca na qual ele ia colocar todas as espécies de animais que existiam no mundo. E na família de Noé, que seriam para dar continuidade à humanidade. E lá consta na Bíblia exatamente como é feito cada um dos aposentos dessa arca. E lá está escrito que você vai fazer uma janela e uma luminária para trazer luz para dentro da arca. Como chama essa luminária? Tsohar. É isso que nós temos aqui. Tsohar, o brilho. Dentro do dilúvio existe uma discussão entre os sábios se aquilo era uma janela ou era uma pedra preciosa que refletia a luz própria. Mas Tsohar quer dizer brilho. Duas palavras com as mesmas letras parecem que elas são contrárias uma da outra. Uma quer dizer aperto, quer dizer desgraça, quer dizer infortunio, quer dizer privações. Tsohar, luz, brilho. Totalmente diferente. As duas têm as mesmas letras. Conta-se uma história que tinha uma vez um homem de negócios que ele tinha vários problemas. Problemas com os concorrentes, dívidas para pagar, muitos cheques devolvidos. muitos que trabalham com comércio conhecem principalmente na época atual que realmente a situação não era das melhores. E logicamente ele tinha dívidas no banco, cobradores, muitos problemas. Ele falava que ele achou a solução de todos os seus problemas numa viagem que ele fez. Ele viajou de avião, ele pegou o avião, ele subiu, e quando ele subiu ele olhou a cidadezinha dele onde ele morava com todos os problemas e foi cada vez ficando menor, 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 até que desapareceu. Ele falou, está vendo? Meus problemas apareceram. Ficou por trás. Realmente ele subiu no avião, tudo desapareceu, a cidade desapareceu. Quem ouve essa história acha que o homem é um tolo. Bobagem que desapareceu. Está tudo lá. Ele só não está vendo. Mas na verdade existe aqui algo muito interessante. Existe aqui um segredo que realmente pode dar certo. Do lado contrário dessa folha que vocês têm, esse tsará, nós temos, no verso dela, nós temos uma folha branca que nessa folha branca tem um ponto preto. Isso significa a palavra tsará. Quando a pessoa olha essa folha, o que ele está vendo aqui? As pessoas estão vendo ponto preto. Mas na verdade ele não está enxergando o ponto preto. Tem muito mais branco do que preto. O preto é apenas um ponto. Tudo que está em volta é branco. Quando a pessoa coloca a folha, olha para o ponto preto, coloca do lado dos olhos dele e vai ver tudo preto. Quanto mais a gente afasta, o preto fica menor, fica cada vez, até que quando nós colocamos na parede e nós olhamos de longe, até que ele fique imperceptível, até que nós podemos encontrar que só existe somente o branco, o preto desapareceu. O que quer dizer isso? Quando eu olho o preto de perto, parece que é tudo preto. Para mim conseguir enxergar que existem coisas boas na vida, eu tenho que deixar se afastar um pouquinho desse pontinho e aí realmente eu vou conseguir enxergar que tem muito branco em volta dele. A palavra em hebraico tsara, que eu escrevi, eu traduzi aqui, não como desgraça, não como infortúnio, não como privações, eu traduzi como aperto. Na verdade, é mais do que aperto, quer dizer estreito, a tradução da palavra tsalá verdadeira é estreito. Quando a pessoa olha estreito para um problema, ele só vai enxergar problemas. A pessoa, quando olha para o preto, ele só olha o estreito, ele só vê problemas. Quando ele começa a enxergar o mundo um pouco mais largo, andar, enxergar as coisas como elas têm, elas têm uma dimensão um pouco maior, o sofrimento, as coisas negativas começam a desaparecer aos pouquinhos, até que elas desaparecem completamente. E aí nós vamos entender que por que que era tsara, por que que era um aperto, por que que era um infortúnio? Porque eu estava olhando muito estreito. Quando eu olho aqui distante, quando eu me afasto, eu consigo enxergar que na verdade tem aqui o que? Tsohar. um brilho, uma luz que eu não conseguia enxergar porque eu me concentrei demais no lado negativo. Então isso na verdade é uma forma errada de pensar. Aquele que estava viajando de avião realmente tinha certinha razão. Quando as coisas ficam pequenininhas, elas aparecem. O que quer dizer? é quando você deixa de se concentrar tanto nos seus problemas, nós conseguimos enxergar que em volta existe muita luz. Isso é o tsohar. Dentro do dilúvio que parecia que o mundo desapareceu, não vai chegar mais nada. Lá tinha o tsohar. Tsohar, aquela janelinha, aquela pedra preciosa que brilhava, dizendo que no caso não está perdido. Ainda existe muito brilho para nós entendermos, para nós sobrevivemos. E isso deve ser aplicado na vida de cada um. A pessoa tem que começar a olhar um pouquinho as coisas boas da vida e não se concentrar tanto nas coisas negativas. Normalmente, quando uma pessoa passa por um certo aperto ou ele passa por uma situação de vício, a cabeça dele fica tão ocupada com isso que ele não tem tempo de se desvincular desse assunto, ele pensa que a vida inteira está perdida. No Talmud, ele fala sobre isso um dito que um prisioneiro, falando já em português, um prisioneiro não se liberta sozinho da sua prisão. A pessoa que está aprisionada, para sair da prisão, tem que vir alguém de fora tirar da prisão. Um prisioneiro não se liberta sozinho da prisão. Isso aqui é um exemplo, uma metáfora, que aqui o prisioneiro, nós estamos falando, quando nós estamos aprisionados em nossos pensamentos, nossos pensamentos negativos, é difícil nós nos levarmos desse assunto. Qual é a solução? É sairmos desse pensamento, sair da prisão, sair de outro lugar, nós temos do nosso pensamento, do nosso pensamento de algo negativo e olhar apenas as coisas boas e dessa forma aos pouquinhos nós conseguimos sair do aperto e entrar então no brilho. O homem foi criado diferente no animal. O animal foi criado com a cabeça e o corpo no mesmo nível. Está no mesmo nível, ele anda em quatro patas, está no mesmo nível. o homem diferente do animal, ele foi criado com a cabeça acima do corpo. E mesmo quando a gente dorme, te coloca um travesseiro para colocar a cabeça um pouquinho acima do corpo. Se isso é fisicamente, é porque espiritualmente também ocorre. O corpo, nós temos o coração, o centro do corpo, que do coração vem as emoções, é o sentimento, simboliza as emoções. acima do corpo tem a cabeça que é o nosso intelecto, que no intelecto nós temos a parte da lógica, onde nós podemos entender as coisas acima das emoções. E o homem tem uma obrigação, conforme os ensinamentos da Kabbalah, o homem tem a obrigação de cérebro dominar as emoções. A mente tem que dominar as emoções. quando a pessoa se encontra em uma situação de apreensão, ele tem que saber que o cérebro dele tem que controlar essa situação e essa é a forma de ele já sair dos seus problemas. Primeira coisa, trazer para si a tranquilidade. E isso nós chamamos um pensamento positivo. O pensamento positivo atrai forças positivas. E existe um ditado judaico antigo que ele fala pense bem e vai ser bom. E isso realmente funciona. Um pensamento positivo pode mudar a vida da pessoa. Existia um sábio talmúdico que ele se chamava na hum ish gamzu. Naum. O homem do gamzu. O que quer dizer o homem do gamzu? Gamzu quer dizer também isso. Por quê? Porque tudo que acontecia para ele, ele dizia gamzu letová. Isso também é para o bem. Isso também é para o bem. Assim ele repetia sempre. Gamzu letová. Isso também é para o bem. Eu coloquei aqui a frase na próxima página. Gamzu letová. O que quer dizer? Isso também é para o bem. A pessoa tem que saber que tudo que acontece com ele também é para o bem. Então o talmúd nos conta. Talmúd que é a base da lei oral da tradição judaica. Ele conta para nós a seguinte história. Quando Israel estava debaixo do império romano tinha um decreto que veio de Roma que o objetivo era trazer grandes impostos sobre a população judaica que eles não tinham condições. Aumentou muito os impostos. Eles não sabiam o que fazer. Então eles queriam mandar alguém para o rei para falar com César para Roma para tentar revogar esse decreto. Então eles escolheram esse sábio chamado Nahumish Gamzu que tudo o que acontecia era uma pessoa de extrema uma fé muito grande que tudo o que acontecia com ele ele falava Gamzu letová. isso também é para o bem. Então eles mandaram para ele uma cesta um baú cheio de pedras preciosas para ele tentar com isso presentear o rei e dessa forma ele tentar revogar o decreto convencer o rei a revogar tentar subornar o rei com um pouquinho com as pedras preciosas para ele revogar o decreto. Então esse Nahumish Gamzu pegou o seu baú e começou a sua viagem para Roma. Quando ele chegou no meio do caminho ele parou num hotel quer dizer numa estalagem no meio do caminho não existiam hotéis e naquela estalagem ele colocou o seu baú debaixo da cabeça e dormiu. No meio da noite o dono da estalagem que ele costumava também limpar os visitantes ele entrou no quarto sem acordar e pegou o baú e pegou todas as pedras preciosas para ele e encheu o baú de terra encheu de terra e quando Nahum acordou no dia seguinte ele abriu o baú ele viu que tinha só terra e cadê as pedras preciosas ele falou Gamzu Letová isso também vem para o bem e ele viajou ele foi até Roma quando ele chegou para o rei ele falou olha eu vim aqui amando da comunidade judaica para tentar revogar seu decreto e eu trouxe aqui um presente ele trouxe o baú e deu para o rei quando César que era o rei de Roma abriu o baú ele viu terra falou essa pessoa está querendo me enganar está querendo me desprezar me envergonhar mandou prender esse mensageiro e mandou trazer novos decretos contra a comunidade judaica então Nahum quando ele ouviu esse decreto ele falou Gamzu Letová isso também é para o bem entre os conselheiros do rei tinha um estudante de todas as religiões do mundo e ele falou olha essa terra se veio do povo judeu deve ser uma pedra uma terra abençoada porque está escrito que o patriarca Abrão ele sozinho venceu a guerra contra quatro reis e qual era a arma secreta dele ele tinha uma terra milagrosa que quando ele jogava nos inimigos cada grãozinho de terra virava uma flecha talvez é essa terra que eles mandaram então o rei ele decidiu mandar esse baú para os seus exércitos que estavam em guerra com os bárbaros naquela época e eles usavam essa terra jogavam nos inimigos elas se transformavam em espécie e com isso eles ganharam a guerra e o rei ficou tão contente com esse presente mandou tirar tirar da prisão na Rum deu para ele pegou o baú encheu de pedras preciosas e mais ainda mais outros baús e tudo ele falou olha isso é um presente para você pelo grande achado que você me trouxe e além disso eu vou revogar todo e qualquer decreto contra a comunidade então na Rum ele falou está vendo gam zul etová isso também vem para o bem essa é uma história que o Talmud nos conta logicamente todas as histórias nem sempre a gente interpreta o pé da letra mas aqui o Talmud está dando para nós um segredo para que a pessoa consiga transformar fatos negativos da sua vida sempre em positivo além de ter sempre o pensamento positivo na cabeça ele tem que ter sempre na boca dele essa frase gam zul etová por isso eu deixei aqui bem grande para cada um ter isso aqui e sempre repetir a cada momento qualquer coisa que ele acha será que é bom será que é ruim será que está certo está errado sempre repita essa frase gam zul etová isso também vem para o bem porque isso é uma frase poderosa que atrai bênçãos celestiais de uma forma acima da natureza quer dizer a pessoa a princípio ele não reconhece o bem que se encontra escondido dentro de cada fato mas no momento que ele começa a se treinar começa a melhorar o seu pensamento e tomar essa decisão gam zul etová então isso é uma lição que nós aprendemos nesse trecho talmúdico que todo deve ser aplicado na nossa vida em todos os momentos então isso é uma forma uma forma de explicar aquilo que nós falamos antes que pense bem e a coisa vai ser positiva vamos agora para a próxima folha nós encontramos aqui um desenho esse desenho muitos conhecem que isso aqui é o símbolo da medicina uma cobra em volta do mastro nós vamos olhar nos dicionários na wikpédia nos dicionários na internet vão dizer que isso aqui vem da mitologia grega uns explicam dessa forma outros explicam daquela forma mas na verdade esse desenho consta claramente na bíblia no números capítulo 21 ele descreve o que aconteceu o que aconteceu que é onde surgiu esse desenho a bíblia nos conta que quando o povo de israel ele peregrinava no deserto 40 anos eles viajavam pelo deserto e eles não tinham o que comer além da maná que caía diariamente do céu isso que era comida era um pão celestial milagrosamente que eles se sustentavam dele e tinha um poço que acompanhavam eles também no deserto de lá eles bebiam a água milagrosamente quem lê a bíblia vê realmente esses fatos claramente chegou o momento que o povo já não aguentava mais era maná do almoço maná de jantar maná de café da manhã maná o dia inteiro e tanto é escrito que o povo foi reclamar com Moisés eles foram reclamar com Moisés que eles já não aguentam mais esse pão leve que entra nos ossos deles não sentem fome mas não tem isso não tem outro pão não tem outra coisa não tem outro menu 40 anos no deserto comendo só maná foram reclamar com Moisés mas na verdade eles estavam reclamando barriga cheia quem queria podia fazer tinha muitos rebanhos podiam fazer carne mas eles queriam que Moisés já que ele estava dando que dê uma outra coisa mude um pouquinho a opção e eles reclamaram também contra Deus será que é isso que Deus dá pra nós? o que que aconteceu? conta pra nós que Deus mandou então cobras e escorpiões e serpentes que atacaram o povo e eles picaram eles e mataram muitas pessoas quando o povo se viu nessa situação eles foram reclamar foram agora falar com Moisés de uma forma diferente foram pedir desculpa eles pediram pra ele reze por favor pra Deus e tire de nós essas cobras então Moisés ele rezou pra Deus então Deus falou pra Moisés o seguinte faça pra ti uma cobra de bronze coloca ela em volta do mastro e coloca ela num lugar superior e todo aquele que foi mordido pela cobra vai olhar pra cima pra essa cobra e vai se curar e assim Moisés fez uma cobra de cobre colocou no mastro colocou em cima num lugar superior e todos aqueles que olhavam pra cima se curavam isso é o símbolo da cobra em volta do mastro que isso já tem desde a época de Moisés com isso ele curou todo o povo e logicamente nós não temos royalty então todo mundo usa hoje em dia isso aqui como símbolo da medicina o que que significa essa cobra então os sábios talmúdicos que eles interpretam esse trecho da bíblia eles perguntam o seguinte será que Deus pra curar o povo precisava dessa cobra uma cobra de cobre vai salvar as pessoas o que que significa essa cobra se Deus quer curar as pessoas manda a cura porque precisava dessa cobra e será que uma cobra mata uma cobra dá pra viver não dá pra entender o que que simboliza essa cobra então os sábios explicam o seguinte a cobra queria dizer olhe pra cima olhe pra cima não fique olhando só pra baixo o que quer dizer isso no momento que o povo estava reclamando nos seus assuntos físicos e mundanos estava tudo ruim pra eles então eles foram reclamar eles foram castigados chegou o momento que eles foram que eles se arrependeram do fato que ocorreu então como eles podiam se curar disso então Deus mandou Moisés colocar uma cobra num lugar superior pra que todo mundo olhasse pra cima se eles olhassem pra cima eles queriam dizer que eles estão olhando pra Deus e aí eles entregariam seu coração pra Deus o que que eu estou olhando tanto pros meus assuntos materiais e mundanos vou olhar pra cima eu tenho que olhar que existe algo muito mais sublime existe um patamar espiritual que está muito acima das nossas forças olhe pra cima essa que era a mensagem da cobra agora os sábios cabalísticos eles perguntam o seguinte tá bom se era só pra olhar pra cima imagina o trabalho que Moisés teve pra fazer uma cobra de cobre e o trabalho que ele teve pra montar tudo isso aqui não seria muito mais simples colocar uma seta olhe pra cima mais simples pega um cartaz coloca uma seta olha pra cima acabou precisava Moisés fazer uma cobra de cobre colocar sobre o mastro colocar em cima pra que todo mundo olhasse pra cima o que que quer dizer isso então aqui tem uma explicação cabalística muito interessante aqui é uma lição muito importante pra todos nós Deus criou esse mundo perfeito o homem conseguiu estragar um pouquinho muitas coisas mas de qualquer forma o homem foi colocado aqui pra melhorar o mundo que Deus criou apesar que Deus criou ele perfeito mas o homem consegue melhorar o mundo que Deus criou certas coisas que acontecem aqui nesse mundo parece que elas obscurecem a presença divina o nosso trabalho é revelar que atrás de cada fato desse mundo existe a presença divina e mais ainda tudo que acontece no nosso âmbito material no nosso andar aqui inferior a mesma coisa acontece nos andares superiores nos mundos mais elevados só que lá tudo tudo é o máximo do positivo é o máximo do bom é o máximo da melhor forma de viver da felicidade quando acontece algo negativo aqui embaixo Deus fala pra pessoa olhe pra cima o que quer dizer olhe pra cima não olhe pra cima olha pra Deus olhe pra cima que lá em cima tem a mesma coisa acontecendo mas do lado positivo às vezes a pessoa passa por certas ocasiões vou contar uma história tivemos agora todo mundo está sabendo do ônibus o acidente que teve na Mogibertioga agora tinham pessoas que chegaram atrasados perderam esse ônibus estavam chateados perdemos o ônibus o que aconteceu? salvaram a sua vida a gente sabe quando teve aqueles ataques de 11 de setembro que os aviões que os terroristas eles pegaram o avião e foram contra a torre dos Old Trade Center tinha lá uma pessoa que ele esqueceu um pacote quando ele fez o tchakini uma maleta e era uma maleta importante era o nós chamamos o tfilim aquilo que os objetos de orações dele então ele pediu ele pediu pra aeromoça que ele precisava descer ele esqueceu ele precisava pegar lá falou não desculpe agora o avião já está fechado você não pode mais descer mas ele insistiu insistiu ele falou se você descer você perde o voo tá bom estou disposto a perder o voo ele saiu do voo ele foi pegar o que aconteceu ele ficou sabendo algumas horas depois que aquela maleta salvou a vida dele olha pra cima quer dizer aquele fato que você acha que agora é totalmente ruim saiba que lá em cima está acontecendo a mesma coisa numa forma positiva quando o povo pecou estavam reclamando do maná Deus mandou as serpentes pra eles era pior desgraça pior do que comer maná todo dia estão comendo as serpentes estão matando eles eles foram rezar pra Moisés então Moisés falou Deus falou coloque uma cobra de cobre sobre um mastro o que significa isso eles tem que olhar pra cima e não olhar pra cima apenas pra Deus olhar pra cima e ver que lá em cima também tem uma cobra a mesma cobra que está aqui embaixo só que lá é positivo se a pessoa se conscientiza dessa forma ele acaba entendendo que essa aqui embaixo também é positiva ele acaba também encontrar o antídoto pro veneno da cobra sabendo que ela na sua fonte é positiva ele consegue atrair aquilo pra baixo essa fonte pra que possa realmente se revestir dentro desse mundo material e isso significa a cobra no mastro quer dizer a cobra aqui embaixo pode ser que é a fonte de todo o mal por causa da cobra a Eva e Adão comeram o fruto do primeiro fruto trouxeram pecado pro mundo mas quando ela está lá em cima está sobre o mastro ela é totalmente positiva então é esse essa na verdade a explicação do dito que nós falamos anteriormente gam zu letovah isso também é pro bom o que quer dizer o próprio fato que nós estamos mostrando aqui embaixo que parece pra nós negativo também isso letovah também isso é pro bom porque nos mundos superiores isso é totalmente bom então automaticamente se transforma numa outra realidade e aqui nós vamos entender agora a diferença de um otimista e de um pessimista pessimista fala sou realista o que quer dizer realista o pessimista ele é uma consequência da realidade aquilo que ele vê que ele enxerga então isso levou o pensamento dele ele entendeu que está ruim é uma consequência da realidade a realidade está antes dele e isso trouxe pra ele o pessimismo ele viu coisas ruins negativas então isso pode levar ele ao desespero está desesperado isso pode levar ele à depressão pode levar ele a sentimentos de perca e etc e isso na verdade é uma consequência da visão dele deturpada do mundo que ele está enxergando o mundo tzara muito estreito ele só está conseguindo enxergar o lado negativo das coisas ele está deixando de enxergar a parte positiva ele está deixando de enxergar algo muito mais profundo então o pessimismo vem depois da realidade agora o otimismo ele faz uma nova realidade ele vem antes da realidade ele gera uma nova realidade ele não é uma consequência porque através que a pessoa tem fé em Deus confiança em Deus que ele sabe que tudo que está acontecendo é para o bem então ele consegue transformar os fatos na verdade em coisas positivas agora eu falei aqui fé e confiança parece a mesma coisa tem fé em Deus e confiança em Deus mas na verdade aqui nós temos duas dois conceitos um pouco diferentes pode ser que não são totalmente diferentes mas um pouco diferentes o que quer dizer fé e o que quer dizer confiança em Deus fé em Deus quer dizer quando a pessoa acredita que tudo que está acontecendo com ele está na mão de Deus isso quer dizer fé em Deus se é algo bom ou mal Deus sabe o que faz talvez eu preciso passar por isso talvez não com certeza Deus sabe o que faz isso quer dizer fé em Deus que eu estou pronto para tudo que deve é para o bom ou para o melhor tudo vem de Deus eu nunca duvido que isso aqui vem de Deus isso aqui é o assunto de fé confiança não é somente isso confiança que a pessoa tem certeza que vai ser somente o bom não que tudo que vai acontecer vem de Deus não tem dúvida tudo vem de Deus mas ele acredita que tudo vem de Deus de uma forma tal que Deus é o máximo do bom então com certeza tudo que está acontecendo é para o bom isso é confiança não é que ele tem fé que mesmo o ruim ele merece mas até mesmo uma coisa negativa isso aqui é o bom vou dar um exemplo imagina uma pessoa leiga ele entra no hospital sem querer ele entra numa sala de operação o que ele vê? ele vê um médico vestido de branco ele vê que a boca e o nariz estão tampados tudo de branco parece ele está com uma faca na mão querendo fazer uma incisão em alguém que está deitado lá embaixo está deitado sobre a mesa então o pensamento dele naquele momento é que ele está presenciando um homicídio um homem de branco todo totalmente coberto com uma faca na mão querendo cortar alguém que está deitado em cima da mesa um homicídio mas na verdade ele é um leigo ele não sabe que esse paciente pagou um bom dinheiro pelo menos o seguro dele pagou um bom dinheiro para ele estar nessa situação há algo que ele pagou por isso porque isso vai salvar a vida dele contrário do que o espectador entende ele entende aqui que ele está vendo algo totalmente negativo mas na verdade ele está vendo aqui a solução para esse paciente essa operação vai ser a solução da vida daquele paciente então aqui nós temos um exemplo de como nossa visão pode ver fatos totalmente contrários ele está vendo algo que ele está tirando a vida de alguém na verdade tudo isso está sendo feito para dar uma longevidade para esse paciente justo o contrário daquilo que ele pensou então isso quer dizer confiança confiança não é somente fé tudo que Deus faz assim que é eu mereço para o bom para o melhor confiança que tudo realmente é bom é mais do que fé a confiança em Deus que tudo que realmente é bom a pessoa o pensamento da pessoa não tem que ser olha vai ser como Deus quiser não vai ser lógico que vai ser como Deus quiser isso não tem dúvida o pensamento verdadeiro é que vai ser bom porque Deus quer o bom e quando a pessoa pensa dessa forma que vai ser o bem ele se entrega na mão de Deus e as coisas acontecem realmente de uma forma positiva então essa é a diferença do otimismo e pessimismo o otimismo através da fé e da confiança em Deus ele cria uma nova realidade o pessimista é aquele que vê uma realidade que o homem enxergou e isso faz ele o pessimismo então aqui é diferente que nós estamos vendo leis de causas e consequências o otimismo causa a realidade e o pessimista é uma consequência da realidade então aqui nós vemos que a preocupação é algo totalmente negativo a pessoa que se preocupa se preocupa com o fato é porque ele está faltando na fé em Deus se a pessoa se depara com uma situação se ele tem como resolver essa situação ele não pode se preocupar ele tem que se ocupar tem que fazer algo para resolver se por um acaso ele está numa situação que não tem como resolver ele não tem forças não tem condições de resolver então ele tem que saber agora ele entrega na mão de Deus não tem que se preocupar o que vai adiantar ele se preocupar se dá para se ocupar se dá para você resolver a situação vai lá e resolve se você não consegue resolver a situação não se preocupe também porque a preocupação é falta de fé demonstra que você não está acreditando que vem de Deus se algo que está fora do teu alcance com certeza isso vem de Deus e de Deus só vem coisas boas então isso realmente é o trabalho é um exercício diário que a pessoa tem que fazer com seu pensamento e mudar a sua maneira de entender as coisas e dessa forma ele vai atrair sobre si realmente toda a bonança divina que pode ajudar ele em todas as situações nessa outra página mais ou menos as dicas principais daquilo que nós falamos agora primeira coisa o pensamento positivo o pensamento positivo isso atrai as bênçãos celestiais as bênçãos divinas a fé e a confiança em Deus saber que tudo vem para o bem quer dizer nós temos que repetir essa frase sempre que essa frase vai nos trazer sempre alegrias e bons momentos isso também vem para o bom a pessoa que vai se acostumar a enxergar isso aqui então ele vai conseguir realmente ver o mundo diferente olhar para cima que nem nós estamos vendo aqui o fato da cobra ele sempre tem que olhar os fatos não como eles acontecem aqui embaixo olha para cima vê como eles acontecem lá em cima e lá em cima sempre é o positivo estamos aqui um versículo do Salmos que ele fala o seguinte lança a Deus o teu fardo e ele te sustentará lança a Deus o teu fardo e ele te sustentará vou contar uma história de um sábio um grande sábio que vivia 200 anos na cidade de Anipoli na na Ucrânia o nome dele se chamava Rabizusha Rabizusha ele era uma pessoa de um nível espiritual muito elevado Rabizusha era uma pessoa que não era muito abastado não tinha grandes condições ele vivia de uma forma muito simples mas ele era um mestre um líder de uma grande comunidade ele tinha muitos adeptos e os adeptos eles tentavam sustentá-lo da melhor forma possível mas ele sempre vivia de uma forma muito simples quando Rabizusha tinha dinheiro no bolso ele não conseguia dormir não conseguia porque ele se ele tinha dinheiro no bolso ele ficava com o pensamento talvez tenha algum pobre que precisa desse dinheiro e ele procurava alguém e entregava pra ele esse dinheiro ele não conseguia dormir com dinheiro no bolso sabendo que ele tem dinheiro em casa acho que isso aqui não é uma receita popular as pessoas é assim que era todo dia ele ia rezar de manhã cedo ele antes fazia uma hermeção espiritual no micro as águas sagradas depois ele ia rezar depois ele voltava pra casa pra tomar café que era também o almoço dele era uma refeição que ele fazia ao dia e de noite comia alguma coisa ele sentava na mesa ele olhava pro céu e falava oi oi quer dizer oi Deus Zusha tá com fome sim ele falava Zusha tá com fome e o ajudante dele ouvia isso aqui ele trazia a refeição dele onde ele tinha essa refeição os adeptos juntavam algum dia alguma coisa e davam pra ele a refeição e o trabalho dele era servir ele era o secretário dele então ele nunca pedia pro secretário olha por favor tá na hora de servir a comida não só levavam levantavam os olhos e falavam ai ele banho no chile Zusha tá com fome e ele trazia então pra ele o café da manhã que já era o almoço dele e ele comia uma vez esse ajudante esse serviçal ele pensou consigo mesmo o que esse Zusha pensa que ele é ele tá pedindo de Deus só eu que dou pra ele a comida ele tem que pedir pra mim então ele tomou a decisão que no dia seguinte enquanto que ele não pedir pra ele ele não vai servir pra ele a comida não vai servir ou ele pede pra ele ou ele não serve a comida então no dia seguinte Zusha acordou de manhã cedo e ele foi em direção pra fazer a imersão de área dele que ele fazia num riacho lá perto mas era um dia muito chuvoso e tava muita muita lama no caminho e ele devagarzinho foi andando e do outro lado até que ele teve que passar uma ponta em cima de um riacho do outro lado veio o ricaço da cidade ele viu um velhinho no caminho dele sai do meu caminho empurrou ele ele caiu na lama se sujou todo e ele passou e foi embora e Zusha se levantou se limpou o que ele podia fez a imersão e ele foi pra sinagoga ele foi rezar quando ele chegou na sinagoga na reza tava todo enlamaçado todo sujo de lama as pessoas falavam o que aconteceu que o Rebsucha que tá todo sujo de lama aí perguntavam pra ele o que aconteceu sei lá alguém me empurrou lá me sujei mas tá tudo bem vai dar tudo certo vamos rezar todo mundo falou olha alguém empurrou o rabino sujaram ele o mestre o grande sábio sujaram ele de lama todo mundo começou a falar até que a cidade inteira já sabia que alguém empurrou o mestre isso chegou nos ouvidos do ricaço era o Rebsucha que eu empurrei ele ficou desesperado falou o que que eu faço agora então ele foi perguntar pros amigos falou olha fui eu que empurrei ele eu não sabia que era o Rebsucha como ia saber mas como você empurra que pessoa não pode empurrar sim mas se fosse Rebsucha eu não ia fazer isso o que que eu faço agora ele falou olha vai na casa dele pede desculpa pra ele e vai dar tudo certo mas já se já vai pra casa dele leva pra ele uma boa refeição pra ele como um presentinho pra ele pelo menos se aceitar de bom grado não é que ele precisa disso mas leva então esse homem preparou um café da manhã um almoço com todos os melhores os melhores iguarias que ele tinha na casa dele ele foi com a bandeja pra casa de Rebsucha pra pedir dele a comida naquele momento Rebsucha estava em casa acabou de chegar ele levantou os olhos pro céu ele falou Liban Shalom Deus Rebsucha está com fome e o secretário que estava lá dentro falou eu não vou trazer a comida pra ele mas logo que ele falou isso a porta se abriu e o homem entrou com uma bandeja e colocou a comida na frente dele aí ele entendeu ó eu estou vendo que quem sustenta ele realmente é Deus eu pensava que sou eu que trago pra ele mas quando ele fala Shalom está com fome Deus quem sustenta ele realmente é Deus quando o povo de Israel estava no deserto como nós falamos 40 anos Deus que mandava pra eles diariamente a maná esse era o sustento deles não precisavam trabalhar não precisavam trabalhar não precisavam roupa eles já tinham a roupa crescia junto com eles vários milagres não tinha problema o momento está escrito que cada um tem que ser tem que se sentir como se ele fosse daqueles que comiam a maná diariamente ele tem que saber que quem traz pra ele o sustento Deus está dando pra ele a maná diariamente ah ele trabalhou pra isso ah ele foi e se esforçou pra trazer o salário pra casa pra trazer comida pra casa mas ele tem que saber que quem que mandou a comida pra ele foi Deus quem que mandou pra ele o sustento foi Deus nós vemos pessoas que trabalham a vida inteira grandes profissionais e morrem na miséria nós vemos pessoas simples que bascates que eles acabam abrindo grandes redes de lojas sem nenhum estudo sem saber escrever o nome dele como que isso acontece é porque na verdade devemos saber que a benção de Deus é que traz a riqueza não é a capacidade do ser humano nós encontramos a bíblia fala pra nós Deus fala o seguinte nunca se esqueça quando você vai entrar na terra de Israel você vai trabalhar seu campo você vai fazer seu trabalho e você vai comer você vai beber e você vai dizer ó tá vendo o meu poderio eu consegui fazer toda essa riqueza lembra-se que foi Deus que te deu a força pra fazer toda essa riqueza não foi de você não foi de você tudo que nós temos nosso sustento nosso dia a dia nossa saúde tudo isso vem de Deus isso não é uma coisa que nós recebemos como fruto do nosso trabalho logicamente que a pessoa não pode ficar de braços cruzados e esperar que a coisa aconteça mas tudo isso aqui temos que saber que no final das contas tudo vem de Deus conta-se uma anedota judaica que uma vez chegou um imigrante que veio da Europa e ele chegou nas Américas e ele começou a procurar um emprego afinal de contas ele é refugiado e quando ele chegou lá ele começou a bater nas portas aí ele foi numa sinagoga e queria ser o zelador da sinagoga é um trabalho fácil ganha alguns trocados e tal e ainda ganha caixinha ia ser o zelador da sinagoga pelo menos ia começar a vida aí ele foi numa sinagoga e queria ser zelador e o homem falou você sabe ler e escrever inglês eu falei não sei então se você não sabe ler e escrever em inglês então você não pode ser o zelador pelo menos ler e escrever você tem que saber e ele foi pra outra e assim depois você começou a procurar vários empreguinhos e nada ele vendo que ninguém dava ele sabia ler e escrever mas não em inglês ele veio foi refugiado da Europa então ele viu que ninguém dava pra ele emprego então ele começou a ser mascate na rua vender coisinhas assim e disso ele cresceu e disso ele abriu uma lojinha e disso ele abriu outra lojinha e abriu uma rede de lojas ele abriu um grande um grande department store uma coisa muito grande e ficou uma pessoa muito rica quando ele já estava quando ele já abriu as últimas lojas dele já tinha 50 anos de trabalho fizeram pra ele uma grande festa uma inauguração fizeram pra ele uma grande festa e veio a televisão era um magnata um homem dos mais ricos que tinha e vieram entrevistá-lo e falaram pra ele olha tudo isso que você conseguiu sem saber ler e escrever você conseguiu fazer tudo isso imagina se você soubesse ler e escrever o que você seria hoje? ele falou eu seria o zelador de uma sinagoga se eu soubesse ler e escrever eu seria o zelador a gente tem que saber lance a Deus o teu fardo e ele te sustentará nós temos que saber isso é chamado mande teu pão sobre as águas e ele vai voltar a pessoa tem que saber que a preocupação dele no seu dia a dia como ele vai chegar pra isso a preocupação leva ele apenas a atrapalhar o seu negócio quando ele entrega tudo na mão de Deus lógico Deus não quer que a pessoa fique parada esperando o que vem do céu trabalhe faça alguma coisa tem que ter um recipiente pra onde vai chegar as suas bênçãos mas não pense que todo o teu trabalho é a fonte do teu sustento teu trabalho é apenas um jeitinho que Deus arranjou pra transmitir pra você o teu sustento aqui embaixo então isso é mais algo importante que nós devemos entender na nossa vida que isso realmente traz a pessoa quando a pessoa sabe que todo o sustento dele vem de Deus então ele vai deixar vai trabalhar de uma forma diferente a concorrência leal não vai existir não vai existir roubo ou não vai tentar enganar outro pra isso ele sabe que na verdade como ele vai ir contra Deus pra receber dele o sustento é uma coisa que não combina existe no Talmud um dito que ele fala o seguinte o ladrão antes de ele entrar numa casa quando ele já está na porta pra entrar na casa e pra arrombar a casa ele reza pra Deus pra ter sucesso o que quer dizer ele reza pra Deus pra ter sucesso ele está fazendo algo contra a vontade divina é porque a fé dele é muito superficial ele acredita que vem de Deus mas ele acha que ele também tem participação disso então ele consegue fazer algo contra a vontade de Deus e pede pra que Deus dê um jeitinho pra que as coisas dê certo também pra ele então isso na verdade é o que nós chamamos a falta total de fé a fé não interiorizou ele ele acha que tudo vem dele então daqui isso dá pra ele a possibilidade de cometer vários erros e até erros gravíssimos então isso que é pra nós um novo ensinamento lança a Deus teu fardo e ele te sustentará a pessoa tem que saber quando o Rebzucha falava Deus me dá meu sustento o Rebzucha está com fome ele fala o Rebzucha está com fome a intenção dele realmente era essa ele sabia ele entendia que tudo vem de Deus ele sabia que não é não vem do secretário não é daquele que é outro Deus e Deus pode mandar através desse pode mandar através daquele de alguma forma vai chegar pra mim então por isso quando ele ia dormir ele não precisava do dinheiro pra ele Deus já vai mandar amanhã vai dar um jeitinho de mandar então o que vai fazer com esse dinheiro ele tem que dar pra alguém que precisa disso aqui então isso era então isso era a maneira dele pensar isso realmente era o trabalho dele a vida inteira e agora na última linha nós temos algo muito interessante que na verdade é a explicação de tudo aquilo que nós falamos até agora que nós chamamos a divina providência o Talmud nos conta que tinha um grande sábio ele se chamava Arabi Akiva foi um grande sábio o chefe o avatário do Talmud e certa vez teve um ateu na casa dele um herege que ele começou a discutir com ele e queria que ele provasse que Deus existisse será que como você me prova que Deus existe Akiva falou olha hoje eu não estou com muito tempo pra discutir contigo volta amanhã e aí nós vamos falar sobre esse assunto chega amanhã essa hora tá bom no dia seguinte quando chegou aquela hora o homem bateu na casa Arabi Akiva ele não estava então ele foi entrando e ele viu sobre a mesa que tinha um quadro com uma paisagem linda linda muito bonita ficou impressionado com essa paisagem ele perguntou para Arabi Akiva e aí Arabi Akiva chegou ah você já chegou boas vindas me fala uma coisa quem é o autor dessa obra desse desenho tão bonito essa pintura uma paisagem tão detalhada coisa linda ah você não sabe o que aconteceu isso é o fruto de um grande acidente foi um fruto de um grande acidente ontem não sei lá meus netos estavam cheios de tinta aqui em cima da mesa e um tropeçou e derrubou toda a tinta em cima desse quadro e surgiu esse desenho surgiu esse desenho foi um acidente derrubaram tinta aqui em cima e surgiu esse desenho homem olha isso aqui não você está gozando a minha cara é impossível tinta jogada vai fazer um desenho tão perfeito cada detalhe tem que ter um autor dessa obra tem que ter aqui um artista e um dos melhores para fazer um desenho tão bonito como esse Arabi Akiva falou ouve suas palavras falou Arabi Akiva um quadro que é um simples desenho você está dizendo que precisa ter um grande artista olha para o mundo que nos cerca cada detalhe do mundo é algo impressionante tudo ocorre no momento certo olha para a anatomia do ser humano cada célula tem que estar no seu lugar cada tecido tem que fazer de uma forma você quer me dizer que tudo se criou sozinho pós cósmicos que se transformaram sei lá o que e surgiu tudo isso aqui como pode ser se um simples quadro você me diz que tem tanto que tem que ter um artista é impossível que isso surja sozinho uma obra como essa que é o mundo ou até o ser humano ou até qualquer um animal qualquer coisa que existe nesse mundo tem que ter um criador na verdade essa ideia que o mundo tem um criador isso é uma coisa lógica que todos entendem pelo menos aqueles que querem entender a pessoa que não entende isso aqui é porque ele quer arranjar uma desculpa porque ele não deve seguir certas leis que o criador colocou para nós mas na verdade é algo lógico que todo mundo entende mas a Kabbalah nos ensina um pouco mais profundo Deus não somente criou o mundo Deus a cada minuto está criando um novo mundo a cada minuto o mundo está sendo criado se nós pegamos um objeto uma bola nós jogamos ele para cima ele vai subir contra as leis da gravidade ele vai subir porque nós estamos colocando uma força contrária a sua natureza então ele vai subir e ele vai subir até quando dura aquela força contrária que nós colocamos sobre ela a partir do momento que essa força terminou ele vai voltar a sua natureza a sua inércia e a bola vai voltar e vai descer para o lugar dela o mundo antes de Deus criar não existia era zero totalmente zero absoluto Deus criou o mundo com dez ditos falou apareça haja luz haja quando ele criou ele colocou uma nova força o mundo se criou mas como que ele veio do nada a natureza do mundo é voltar a ser nada então a cada segundo Deus está criando novamente o mundo não é que uma vez ele criou e deixou e assim o mundo a cada segundo Deus cria novamente esse mundo então isso sobre isso consta no Talmud que ele fala o seguinte não existe um pintor igual a Deus o que quer dizer um pintor faz um quadro fez um trabalho bonito agora imagina como funciona as impressoras as impressoras quando elas imprimem elas imprimem uma linha depois uma outra linha depois uma outra linha assim por diante até que forma todo o texto ou todo o desenho o que que for mas a pessoa vai linha por linha Deus quando criou Deus é o pintor desse mundo e a cada segundo ele cria esse mundo quer dizer a cada segundo ele desenha apenas uma linha depois que termina esse segundo mais uma linha e mais uma linha e toda a nossa história são feitos de segundos que está sendo criado e tem que ser uma conexão com a outra imagina uma pessoa conseguir fazer um quadro desenhando linha por linha e tem que já imaginar como vai ser o final do quadro e já montar cada linha para saber todas as cores que tem que combinar é essa forma que Deus cria o mundo não criou cria o mundo a cada momento e já que ele cria o mundo a cada momento ele cuida de cada coisa que acontece nesse mundo tudo é conforme a sua vontade não existe nada a pessoa não pode dizer que ele faz isso porque ele assim decidiu não Deus criou agora nesse momento ele acabou de criar esse mundo uma pessoa que pensa dessa forma ele tira ele se livra de um grande problema as pessoas tem um grande problema que isso atormenta a vida deles a dúvida a dúvida é o maior problema por exemplo a pessoa vai comprar um apartamento então ele vai lá observa olha no jornal todas as possibilidades e visita um por um e ele vê esse aqui tem esse problema aquele tem outro problema até que ele vai achar um apartamento é uma dúvida ele tem algumas opções é uma dúvida o que ele vai fazer e isso atormenta ele e mesmo depois que ele comprou o apartamento ele está duvidando será que eu fiz a coisa certa a vida inteira ele vai ficar com esse problema na cabeça será que eu fiz a coisa certa mas no momento que nós acreditamos na divina providência então a gente sabe que ninguém compra um apartamento que já não estava destinado para ele ninguém se você comprou esse apartamento Deus te colocou lá não existe que você não precisa procurar tanto aquilo que você vai escolher você vai acabar escolhendo aquilo que estava previsto se você vai demorar um ano ou um dia para escolher você vai escolher aquilo que estava previsto ninguém vai conseguir transformar isso aqui e no momento que a pessoa já tem alguma coisa não entre em dúvidas saiba que se isso aconteceu é porque isso devia acontecer isso é divina providência então essa é a nossa vida a pessoa até no casamento será que eu vou casar com ela será que eu não vou casar com ela será que é para mim será que não é para mim e mesmo depois que eu casei será que eu fiz a coisa certa não existe ninguém casa com a pessoa errada a pessoa casou assim a pessoa certa logicamente se ele faz a conduta certa tudo está na mão de Deus menos a pessoa pode escolher e fazer algo errado pode escolher e fazer algo errado também aí isso aqui foge foge do controle de Deus porque assim Deus quer Deus quer dar para as pessoas o livre-arbítrio mas se ele casa uma pessoa correta então ele casou com aquele que tinha que casar ele morou no apartamento que ele tinha que morar e ele está no emprego que ele tinha que ter não existe errado não existe erro ele pode progredir na vida mas aquele tempo que ele teve naquele apartamento depois mudou para outro é exatamente esse segundo que estava previsto que ele ia mudar porque Deus está criando o mundo a cada segundo isso é divina providência a cada segundo é dado para cada um o que ele tem que fazer da maneira que ele tem que se comportar então dessa forma isso tira da pessoa a dúvida na vida dele ele passa a entender o mundo de uma outra forma o senhor ele teve um filho casal tiveram um filho esse filho nasceu com problema tinha síndrome de Down então ele chegou o pai da criança ficou desesperado ele chegou para o mestre mestre por favor reza para o meu filho meu filho está muito doente eu preciso que você reza por ele para tirar dele essa doença então o mestre pontocou a doença do seu filho ele nasceu com síndrome de Down o mestre pensou consigo mesmo não vou rezar para ele ele não sabe que isso não tem cura tá bom ele falou meu filho eu vou rezar por você estava com pena dele meu filho eu vou rezar por você passa dois, três meses chega o homem novamente e fala mestre não está dando certo reza pelo meu filho ele ainda está doente não tem problema vou rezar por ele rezou por ele não passa meio ano um ano dois anos e cada mês e mês o homem está perturbando mestre meu filho não está bem depois de dois anos ele chega para o mestre e fala olha agradeço a sua reza finalmente funcionou o que? teu filho se curou? ele ficou estranhando teu filho se curou? ele falou não acabei de entender que esse filho foi para mim a maior bênção que eu podia ter caiu para mim a ficha que isso na verdade que eu pensava que era a maior desgraça da minha vida eu entendi que esse é o motivo esse é o motivo de toda a minha felicidade eu tinha que ter esse filho o amor que eu tenho por ele uma coisa impressionante eu entendi que foi a melhor coisa que podia acontecer comigo então isso realmente é o pensamento da divina providência nós devemos saber que tudo o que acontece conosco a mão de Deus está lá com certeza aquilo é para o bem uma pessoa que se comporta dessa forma logicamente falei muito em resumo todos esses detalhes sobre cada ponto poderíamos falar aulas e aulas mas uma pessoa que se comporta dessa forma a primeira coisa é que vai ter uma vida tranquila está tranquilo por mais dificuldades que ele acha que ele pode passar ele sempre está tranquilo ele sabe que ele vai sair dessa de uma forma melhor se está acontecendo isso olha para cima e está sabendo que isso aqui vai ser muito melhor a pessoa que vive dessa forma consegue enxergar que tudo que ele vê tudo que tem na frente dele vai levar para o caminho certo quando a pessoa assiste uma novela e no meio ela vê que o mocinho está sofrendo ele não fica preocupado porque ele sabe que na novela no final sempre o mocinho vai sair ganhando vai sair bem o bandido vai preso e o mocinho vai ser bom porque ele sabe que o final vai ser bom então a pessoa não vai dormir preocupado o que vai acontecer com ele porque ele sabe que o final vai ser bom de alguma forma ele está interessado saber como mas vai ser bom assim tem que ser nossa vida o final vai ser feliz então por isso o meio também é feliz porque quando a pessoa sabe que no fim das contas o final vai ser feliz o meio também é feliz e a pessoa se seguindo dessa forma com certeza tudo que ele vai fazer vai ser coroado de sucesso a coisa vai ter um sucesso sobrenatural tudo que ele vai fazer porque no momento que ele se entrega ele entrega todos os seus problemas para Deus ele se ocupa ele faz tudo o que ele precisa mas ele entrega todos os seus problemas para Deus então automaticamente ele vai conseguir ver e provar como tudo na vida dele vai ter um sucesso e o sucesso de um ser humano é limitado porque um ser humano é limitado ele tem certas limitações mas um sucesso de Deus é ilimitado uma pessoa que se entrega para Deus então o sucesso dele vai ser ilimitado o sucesso do criador não o sucesso da criatura porque quando a pessoa se entrega dessa forma ele chega realmente ao sobrenatural ontem por divina providência eu recebi esse essa mensagem no whatsapp uma mensagem sei lá quem que me mandou nem sei não tinha nem remetente mas é quem tem ver exatamente aquilo que nós falamos então eu peguei aqui só para nós lermos no final aqui da aula ele fala o seguinte a estrada para a vitória não é uma reta existe uma curva chamado fracasso um trecho chamado confusão uma lombada chamada dificuldade e um obstáculo chamado inveja mas se você tiver um amortecedor chamado determinação um motor chamado perseverança um seguro chamado fé e um motorista chamado Deus com certeza você chegará a um lugar chamado sucesso a pessoa que ele tem um motorista que é um Deus quer dizer Deus dirige a vida dele ele entende que Deus dirige a vida dele que está sempre em cada momento é garantido que ele está seguindo o caminho do sucesso é um exercício não é uma coisa que vem com facilidade é um exercício e nós vamos chegar a entender como isso faz parte da nossa vida eu quero só todos conhecem a história muitos conhecem acho que a maioria conhece a história por qual eu passei há 12 anos atrás com a minha esposa eu cheguei uma vez no hospital numa sexta-feira depois de acender as velas do shabat eu cheguei ela teve uma dor de cabeça eu cheguei no hospital de uma forma assim com uma ambulância que os médicos ficavam desesperados ela tinha acabado de passar um AVC e os médicos falaram olha não espera nada para amanhã não espera nada amanhã a gente não sabe se vai passar essa noite ela era jovem 39 anos sei lá como que não espera nada para amanhã sim a situação está muito grave fizeram alguns testes depois ele falou olha nós vamos ter que fazer uma operação nós vamos encontrar um aneurisma hoje tentar fazer uma tentar salvar eu falei mas vocês vão fazer operação mesmo sim nós vamos agora ela vai entrar na sala vai dar tudo e eu pensei comigo mesmo naquele momento me lembrando de todos os ensinamentos naquele momento me veio uma inspiração ele falou não vai fazer essa operação com certeza não vai então eles levaram ela para uma sala para fazer um exame que ia durar 20 minutos para saber onde eles iam encontrar o aneurismo para saber fazer a operação aquela noite e tentar salvar a vida dela eles levaram ela e ficaram uma hora nesse exame quando eles saíram eu falei mas vocês não falaram que era só 20 minutos eles falaram sim nós fizemos o exame e nós não encontramos o aneurismo então repetimos novamente e não encontramos na terceira vez que nós não encontramos acontece uma vez a cada milhão uma chance em um milhão que as vezes o aneurismo se cura sozinho e não precisa fazer a operação e isso salvou a vida da tua esposa inesperadamente eu tinha certeza absoluta eu falei para o médico que estava do meu lado essa operação não vai ser feita hoje realmente a coisa aconteceu mas eles falaram se preocupa porque a situação ainda está muito ruim ela vai ficar pelo menos três meses na UTI mais três meses no hospital e ela vai sair chega de sequelas que a situação é muito grave se ela vai sair reza muito por ela eu falei para o médico que estava do meu lado da mesma forma que a primeira previsão deles não deu certo essa segunda também não quatro semanas depois eu saí com ela como se nada tivesse acontecido voltei para casa e os médicos ficaram de boca aberta depois nós fizemos uma refeição de agradecimento para Deus pelo milagre e o médico que era o chefe da cadeira de neurologia do sírio-libanês ele foi para a sinagoga dar um discurso ele falou o seguinte já 30 anos eu exerço medicina mas esse caso não fui eu que fiz foram vocês rabinos porque eu faço medicina não faço milagres isso foi um milagre né eu preciso você umm eu 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 A CIDADE NO BRASIL